Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é de Kingdom, é uma FD do Kingdom, episódio 8, eu acho que é o 8, com certeza, eu esqueço, vou vir aqui, eu sempre esqueço, mas deve ser o 8. E esse episódio aqui é o episódio que eu tenho que falar um pouco sério, né, os outros episódios eu fiz de maneira, é um 9, episódio 9. Os outros episódios eu fiz um pouco mais, porque não tem muito como falar, sobre tática, daquele modo que o anime expõe, né. O anime, ele é muito fraco, no sentido de ter uma densidade, assim, material, pra você conseguir trabalhar com uma interpretação do que significa uma guerra massiva de contato, necessariamente, de armas medievais, né. Talvez arco e flecha, talvez cavalaria. E aqui nesse episódio, tem que fazer isso. Não tem como, não apenas o episódio fez isso, mas eu tenho que debater desse modo. Novamente, eu não lembro o nome dos personagens, eu não consigo, tanto por ser em chinês, porque o nome tá completamente diferente na legenda do que é pronunciado, eu não consigo associar. E dá trabalho, eu não tenho tempo, infelizmente, vai ter que ser sem protagonismo. Alguns nomes eu sei, outros eu não tenho a mínima ideia, outros eu suponho aqui ou ali, mas eu também não vou falar, porque eu vou me enrolar. E eu não tenho como fazer um vídeo decente, é um review semanal, eu tenho que fazer isso e outras coisas também, e infelizmente fica meio ruim nesse sentido. Então é uma coisa bem de passatempo mesmo, pra quem tá vendo, quer conversar com um cara que também tá vendo, que no caso sou eu. Ou tiver curioso pra saber a minha opinião sobre o episódio. Esse episódio foi melhor com o anterior, de novo, o anterior foi muito bom, esse aqui foi melhor ainda. E eu vou passar aqui as imagens do episódio, e conforme eu tô passando, eu vou falando, né. Teve um grande anticlimax no começo do episódio, que foi aquele cara que manipula veneno, usar um veneno não de efeito imediato. Isso aqui é um mistério, a gente não sabe o que vai acontecer, mas aquele ali é tipo um envenenamento a longo prazo, no general e nos soldados que estavam na torre ali dentro, em cima da muralha. Isso é interessante, é bem interessante mesmo, vai dar um drama pra frente. Eu acho que não é tipo bactéria ou vírus, eu acho que é veneno mesmo. Se for arma biológica, é muito avançado pra o cara mexer com arma biológica, é tipo, muito avançado mesmo. Eu suponho que não seja nada relativo a isso, eu suponho que seja veneno mesmo. Se for arma bacteriológica ou virológica, o negócio fica feio, muito feio e muito, muito problemático. Esse tipo de nível de guerra é, assim, extraordinário. É difícil, é complexo e é incrível usar esse tipo de arma em guerra. Assim, falando em guerra, não que seja bonito ver pessoas morrerem genocidando umas às outras, mas é muito interessante. Agora, se for só veneno, não é só veneno, é um veneno respirável, né? Ele jogou uma bomba de gás nesse general aqui, no veterano, na muralha. Isso deu pano pra um suspense extra nos próximos episódios. Reintroduzir essa personagem que eu adoro de coração e não lembro o nome. Não lembro o nome. Eu adoro ela. Ela tá ali vendo os relatos de guerra, né? E aí os relatos de guerra são ambíguos, um tanto quanto a colisão tá derrubando, a muralha já era, acabou e tal. Na verdade, não. E são relatos de um povo externo, completamente alienado do que tá acontecendo no campo de batalha, ouvindo coisas, propagando o senso comum, boca a boca e tal. E ela acaba ouvindo algumas coisas em relação a isso, né? Já que ela tá em arco de treinamento, redenção, não lembro. E ela tá ali no bar, no bar, no restaurante, comendo, né? E ouvindo relatos. E aí a guerra de atrito descobre-se. E eu acho que era bem natural mesmo que não fosse uma guerra de atrito longa ao extremo. Tipo uma guerra de circundar o castelo, né? De, como é que é o nome? Fazer um cerco. Não é uma guerra de cerco, é uma guerra de atrito. Se fosse uma guerra de cerco, ela poderia durar meses. Uma guerra de atrito, ela pode durar também muito tempo, mas aqui a gente tem um tempo cronometrado. E o tempo é o quanto o exército, no caso da coalizão, precisa desgastar o exército de Xin, ou Xin. Vou falar errado pra você. Xin. Pra desgastar, pra conseguir derrubar a muralha. E eles tem um cronômetro nas costas. O cronômetro nas costas é o quanto eles vão ou não ser flanqueados por um dos reinos que não entrou na coalizão. Que é um reino lá de um outro lugar que ficou ali neutro e não entrou na coalizão. Eu não lembro o nome do reino. Era um dos que tinham ficado de canto. Talvez seja o Yan ou En, eu não sei, que é o que ficou de canto, eu não tenho certeza. Mas a coalizão tem uma quantidade massiva de homens, de soldados. Nesse episódio é até estranho. Por quê? Porque eles ficaram lutando por 15 fucking dias. Flecha, soldado ferido até ao Xin, foi ferido. Noites e dias, exaustão, atrito em cima de atrito. E praticamente não teve nenhum tipo de diminuição no exército deles. É estranho. Foi atrito. Foi gente morrendo. Pelo menos mil soldados por dia, no mínimo. Bem mais, na verdade. É a guerra de verdade. Se matando. E morre pouca gente. Porque tem uma hora que mostra os batalhões. Os batalhões estão mais ou menos estáveis. 60 mil pra cá. 20 mil pra lá. E não sei o que lá. Ou seja. Eles pisaram na bola no anime. E representaram as baixas. Até aí tudo bem. Aí, o desbravar do atrito. O atrito tinha uma função. Era desgastar o exército inimigo. Era pressionar o exército inimigo. E ao mesmo tempo ganhar um certo manejo ali de terreno. Pra em um momento X. Que você sente um momento na guerra. E esse momento é 15 dias depois. No caso. Aconteceu 15 dias depois. Você sente que é o momento do ataque decisivo. Do ataque massivo. De usar as estratégias novamente. De usar as táticas militares. E literalmente aniquilar. Obliterar. E passar por cima do exército. Que nem o Liboku fez. E é o dia de fazer isso. É o dia de você passar por cima do exército de Tim. E nisso. Temos. Novamente. Generais com peculiaridades. Com personalidades. E os seus soldados. Como é que funciona um soldado. Um pelotão. Uma massa de exército. Nesse tipo de circunstância. Tem que lembrar. Lembrar não. Pensar numa seguinte metáfora. Física. Física de fluidos. Física líquida. Digamos que você tenha ali. Sei lá. Meio litro de uma coisa. E meio litro de outra coisa. Ou um litro de outra coisa. Litro mesmo. Líquido. Você vai entender. O fluxo militar. Como se fossem fluxos de líquidos. Com viscosidade. Com propriedade de. Por exemplo. Absorção. No caso. Absorção. É eliminar o outro. O outro componente. Dissolução. Porque o líquido. Ele dissolve. Certas partículas. E se tornar. Uma saturação. Um líquido saturado. Tem que pensar em líquido. Que ele é preenchido. Por outras coisas. Digamos que a água. Quando você coloca açúcar nela. O exército. Do açúcar. É dissolvido. Aniquilado. Enfim. Ele amplia o peso. Amplia a espessura. O gosto. Muda a estrutura da água. Que é uma água doce. Literalmente adoçada. Então. Quando você pensa. Em dois líquidos. Digladiando. Por exemplo. O óleo e a água. Ou. O álcool e a água. Quando você pensa em soldados. E quando você pensa em pelotões e soldados. É exatamente a mesma coisa. É física de fluidos. Você tem aqui. 3 mil soldados. Que foram bater de frente. Contra um pelotão. É como se fosse uma parede densa. De no mínimo. 20 mil soldados. Ele tem uma força. Um ímpeto. É cavalaria. Ou seja. Ele tem uma energia extra. Não é uma energia de infantaria. É infantaria a pé. É uma infantaria montada. Ele vai bater de frente. Com o exército inimigo. Quando ele bate de frente. Ele tem uma deformação. No exército inimigo. E depende da potência do militar. Da potência da cavalaria. Dos guerreiros. Das armas. Enfim. Da energia perfurativa. Ela consegue. Ou não. Varar os pelotões. E o central do episódio. É essa cena. Isso aqui. Você está vendo. Que tem. Três fileiras. Ou seja. O triplo de soldados. Só nessa fileira defensiva. Contra soldados. De chin. De chin. Que vão ali. Fazendo uma. Uma pressão. Volumétrica. E por que eles estão fazendo. Essa pressão volumétrica. Aí é que está o ponto. Guerra não se vence. Por quantidade de soldado. Guerra se vence. Por eficiência. Estratégica. É o como você lida. Com os seus pelotões. Ou como você lida. Com o líquido. Porque guerra não se vence. Matando o exército inimigo inteiro. Guerra se vence. Desestruturando. A coesão das tropas inimigas. E como é que se desestrutura. A coesão das tropas inimigas. Matando generais. Ou tirando a moral do exército. Ou segmentando pelotões. Ou sendo muito potente militarmente. Por exemplo. Aqui que temos pessoas lutando. Com lanças, espadas. E arcos e flechas. Potência militar. Significa uma arma eficiente. Que por exemplo. Uma bala de canhão. Uma bala de canhão lançada. No meio do exército. Vai matar dez pessoas. Uma boa bala de canhão. Um míssel. Um míssel lançado ali. Você não pode manter esse tipo de formação. Hoje em dia. Não tem como. Hoje em dia as guerras não são assim. Porque você tem armas de destruição em massa. Você joga armas de destruição em massa. Seja uma granada. Seja uma bazuca. Seja uma minigun. Não interessa. Se você tiver blocos aglutinados. Você vai ter uma eficiência de eliminação desses blocos. Absurda. Pelo exército inimigo. Antigamente não tinham esse tipo de armamento. Era guerra de atrito. Guerra de contato. Guerra de contato. É física de líquido. É teoria líquida. Temos aqui um bloco. Denso. Sólido. Ele não é maleável. Porque ele é muito. Esses bloquinhos quadradinhos. Ele não tem maleabilidade. Não tem mobilidade. O exército inimigo é muito mais móvel. Que está atacando. Ele está fazendo a pressão. É muito móvel. Ele tem um ímpeto. Porque um está parado. O outro está em movimento. E se você chocar os dois exércitos em movimento. Um em direção ao outro. O que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão se diluir um no outro. E vai virar uma guerra aberta. Uma guerra aberta não é uma guerra de tática. Uma guerra aberta é uma guerra de eficiência individual. É o quanto o seu exército é bem treinado. O quanto seus soldados são habilidosos. O quanto a sua armadura e as suas armas são literalmente eficientes. E o quanto o seu soldado é bem saudável. Além de bem treinado. Está em uma boa condição física. Psicológica. Tudo isso influencia no campo de batalha. Então uma tropa de 5 mil contra 5 mil. Batendo de frente. E sem estratégia nenhuma. Quem vence? A tropa mais bem treinada. Mais bem armada. Mais bem motivada. Essa é a tropa que vai vencer. Ou em uma tropa de 5 mil contra 5 mil com estratégia. Quem vence? Aí que está a x da questão. Tem que ver a estratégia. No caso de Kingdom. Agora está vindo as estratégias. Qual o objetivo desse pelotão que está invadindo o reino da coalizão? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas eu posso fazer suposições. Como é que você enfraquece um exército se você está em menor número? Você tem que limitar a capacidade de combate do inimigo. Limitar a capacidade de combate do inimigo é você conseguir romper essa formação. Romper os generais. E principalmente derrubar o ponto de comando. A cadeia de comando. Derrubar a cadeia de comando. Derrubar a cadeia de comando é desestruturar o castelo que é onde ficam os generais. Então eu acho que isso aqui é uma estratégia de prensa. Para literalmente deformar a formação do inimigo. E através disso você ter liberdade de mobilidade nas suas tropas. Para uma parte das suas tropas ser especializada. Essa tropa especializada vai fazer uma função extremamente única. Extremamente particular. E essa função particular vai enfraquecer. Tanto a formação. Quanto a estrutura de comando. Quanto a própria coesão de combate das tropas inimigas. Então eu estou teorizando aqui. Que a ideia dessa formação é você pressionar uma borda. Escapar pela borda. Que vocês estão vendo aqui bem na bordinha. Bem no cantinho. Se você conseguir pressionar o exército. E fazer ele ser empurrado. Um em relação ao outro. Fazer uma... Aglomerar eles. Aglomerar e pressionar. Sem que você ceda espaço. E sem virar uma guerra de atrito completa. Mas sim com uma guerra de formação. E você escapar pela borda. E começar a circunferenciar o flanco do exército. Ao mesmo tempo que você vai aniquilando os soldados. Enquanto vai derrubando eles. Vai flanqueando. Vai moldando esse quadrado. Em uma circunferência. Você vai fazer uma zona de escape. Que nem um satélite. Que nem algo que transita na gravidade. Ele vai fazer uma zona de escape. Essa zona de escape vai chicotear. E esse chicoteamento. Ele vai dar com que... O exército ele consiga uma mobilidade. E vai... Ele literalmente vai pegar as costas do exército. E ele vai cercar o exército. Mas quando ele cercar o exército. Ele vai ter acesso a torre de comando. Acesso a torre de comando. É pegar o general. Pegou o general. Toda a formação aqui que tem triplo de gente. Vai ficar totalmente desestruturada. Aí você remodelando as táticas. Remodelando o fluxo de pessoas. De fluido ali. Você chicoteia. E controla. O fluxo da batalha. Se você tem muito menos soldados aqui. Por exemplo. Eles tem o que? 20 mil contra 60 mil. Pelo menos. Esses 20 mil. Eles mesmo tendo força táticas. Inferiores no sentido de quantidade. A qualidade dele. Se um soldado desses 20 mil. Mal estar 3 soldados do inimigo. E não morrer. Ou 4 soldados do inimigo. Por causa da tática. Por causa da motivação. Por causa da estrutura de comando. Eles ganham a guerra. Eles não apenas ganham a guerra. Como eles aniquilam o exército inimigo. Então. Essa é a questão. Eles vão ou não conseguir aniquilar. Essa tropa. Esse pelotão comandado. Pelo um dos generais aí. Que eu não lembro o nome da coalizão. Não sei. Vamos descobrir. É uma tática. Extremamente interessante. Porque. Esse. O pai desse cara. Não faz tática. O cara é. Força bruta. É exército. Através da. Enfim. Da musculatura. Que é do treino. E da aptidão do soldado. Ele é desse tipo de tendência. Mas ele está usando agora. Uma infantaria. De. Luxo. Uma infantaria de. Molde. Para conseguir controlar. Os pelotões inimigos. E ele vai conseguir controlar. Os pelotões inimigos. E quando ele conseguir controlar. Os pelotões inimigos. Ele consegue. Ter uma vantagem. Tática. E alcançar o objetivo dele. Que é desestruturar. A cadeia de comando. Desestruturando a cadeia de comando. Não importa mais tanto os números. Embora números ainda sejam importantes. Mas é possível. Você ter uma eficiência. No combate. Ao ponto de. Repelir um exército maior que o seu. Ou. Varrer um exército maior que o seu. Logicamente que. É uma guerra. Pessoas morrem. Muita gente. Morre. Muita gente. Mesmo. De todos os lados. Quem tem menos soldado. Com o tempo. Não tem. Pôlego. Para manter uma guerra muito longa. Porque os soldados vão cansando. Vão morrendo. Já o inimigo. Ele tem mais soldados. Então ele. Tem que ser. Paralisado. Exatamente. Pelo excesso de soldados. Não é todo mundo que luta. Não tem como todo mundo lutar no mesmo espaço. Porque tem o cenário. Tem a geografia do lugar. A geografia é extremamente importante. Em Kingdun não dá para ter geografia. Porque é um tipo. Um planal tão gigante. É tipo um campo de futebol gigante isso aqui. Mas. Tem uma outra batalha. Que é a batalha da montanha. Com outro general. Aí é outra história. Outra coisa geográfica. Importante. Que é no outro ponto do combate. É a muralha. Aí é outra história. Que vai ter torre de cerco de novo. E outras coisas de novo. Vão tentar invadir a muralha. Porém. Em campo aberto. Plano alto. A tática. Não tem terreno alto. Terreno baixo. Terreno alto geralmente tem vantagem. Por causa das flechas. E outras coisas também. Então é uma coisa meio estranha. Não dá para você ter todos os detalhes do campo de batalha. Fora que logicamente é meio imprevisível. Nunca se sabe se o seu general vai morrer. Se os seus soldados vão cansar. Ou vão fracassar. Ou vão perder a moral. Se o comando. A linha de comando. É eficiente. Ou suficiente. Para manter. O controle de um pelotão. De mais de 20 mil soldados. E manter a movimentação deles. De maneira coerente. Para que eles façam exatamente as ações. E obtenham os resultados adequados. Para conseguir mover o campo de batalha. Então temos esse dilema. Incrível. Que a gente não sabe o resultado ainda. Mas essa estratégia que ele lançou. Que é uma estratégia de compressão. Ela enfraquece uma das bordas. Muito mais do que a outra. E ela tende a empurrar. Ela faz com que aquele retângulo enorme. Se torne uma espécie de... Sabe quando você lima um dos lados do retângulo. Ele corta um... Vira um triângulo e um retângulo. Você corta metade do exército. Ele não está perfurando. Não é uma estratégia de perfuração. É uma estratégia de empurre. É uma estratégia de condensar o exército inimigo. Para que a partir disso você consiga literalmente. Deslizar ao lado do exército inimigo. E deslizar não adentrando. Mas manejando e controlando o exército inimigo. Para que você consiga acertar o objetivo. Porque o objetivo não é você aniquilar 60 mil soldados. O objetivo é você destruir a cadeia de comando. É destruir a capacidade de combate do exército. Se você destruir a capacidade de combate e resposta. Que é, enfim... Aquilo que deixa o exército funcional e eficiente. Você fica com o queijo e a faca na mão. Para você dominar o combate. Mesmo tendo menos soldados. Então isso é uma estratégia de fluxo de soldados. E de fluxo líquido de soldados. Hoje em dia as táticas militares são outras. Mas as táticas militares em guerras abertas. Guerras massivas. De quantidade. Vai muito dos generais. Vai muito dos pelotões especializados. E aí a gente chega para os pelotões especializados. Isso aqui é um inferno em uma guerra. A gente pensou que é Tebiga. Não. Deu um blefe ali que é Tebiga. Mas não é Biga não. É elefante indiano. Gigante. Tem pelo menos 3 metros. 2 metros de elefante. Encavalaria. Elefante. Tropa de elefante é um pé no saco. Esses elefantes são africanos na verdade. Por causa do marfim. Dá para perceber. Marfim do indiano é diferente. Mas a orelha dele também pode ser que seja indiano. Não sei. Não sei a representação do anime. Mas é um pé no saco. Tropa de elefante. E logicamente cavalaria sofre demais com tropas de elefantes. Porque o ímpeto da energia. A propulsão de atropelamento dos elefantes. Destrói qualquer formação de uma cavalaria. E a formação de uma cavalaria é fundamental para a eficiência de uma cavalaria. E se você manda infantaria depois dos elefantes. Como secundário. A cavalaria se torna quebradiça. A cavalaria quebradiça é uma cavalaria destruída. Você arrebentou a cavalaria de outra tropa. Isso é terrível. Então vamos ver o que acontece com esses elefantes no campo de batalha. É uma estratégia complicada. Por causa do tipo de montaria. Lógico que tem os arqueiros em cima. E os comandantes dos elefantes que estão ali também. As bigas já é um baita de um problema. Mas bigas é um pouco mais fácil de lidar. Por causa das rodas. Rodas são pontos fracos. Entre outras coisas. Porque biga é mais tranquilo. Mas elefante é difícil. É difícil derrubar. É realmente difícil derrubar. Tem que dar muito dano no elefante. E a vantagem tática não é o elefante em si. A vantagem tática é o domínio do cenário. O domínio do território. A abrangência que o elefante causa. O pânico que ele causa. O caos que ele causa. E através do caos você ordena um ataque secundário. Esse ataque secundário é varredura. Varredura é uma porcaria. Você vai varrendo mesmo. Não tem estrutura de comando. Não tem estrutura tática. É por isso que elefante é interessante em campo de batalha. Era né. Hoje em dia não é mais. Mas era interessante. Então a capalaria aqui está com um grande problema. E essa general que está trabalhando com os elefantes. Que eu não lembro o nome dela também. Então esse final de Kingdom foi muito interessante. Vamos ver o que acontece com esse ponto aqui do exército. Esse é central. Estou muito curioso. Logicamente tem outros combates e outros generais em outros lugares. Mas nesse é o ponto central. Quero ver se eles vão chegar ou não. Chicoteando. E pressionando essa parede massiva de militares. E conseguir fazer um fluxo adequado para empurrar. E ao mesmo tempo que empurrar e desestruturar. E ao mesmo tempo que desestruturar. Não penetrar como uma forma de lança. Mas tangenciar e gravitacionar através do exército. E através disso conseguir circular o exército. Desorientar o exército. E derrubar a cadeia de comando do inimigo. Isso é fundamental. Então temos aqui até uma tropa. Que foi interessante se movimentar essa tropa. Porque esses 3 mil eles se moveram. Por um motivo muito fácil. Vocês viram que quando eles se moveram. Eles bateram ali como uma forma de triangular de pinça. Eles foram de sacrifício mesmo. Foram sacrificados. Só que quando eles fizeram isso. Mandaram reforço. Foi a pior cagada que podiam ter feito. Mandar reforço. Por quê? Porque mudou a formação. E enfraqueceu um dos flancos do exército. Era uma grande cadeia. Com uma massa grande ali. Tipo um sólido grande. Só que agora é um sólido grande. Com uma ponta mais fraca. Porque movimentou. Quando movimentou. Se você manda esse tipo de... Ele jogou o exército exatamente na pressão. Onde tinha movimentado. Não dá para ver aqui nas imagens. Porque eu não fiz as imagens adequadamente. Mas exatamente nesse ponto aqui. Onde está atacando. Onde está tendo o primeiro contato. É o ponto onde tinha menos soldado. E é o ponto onde soldados tinham... É... Aderido ao reforço. Para defender e aniquilar o exército. De 3 mil homens de cavalaria. Que foi de suicida. Para penetrar num dos pelotões ali. Esse foi o maior erro que eles fizeram. Porque eles mexeram na formação. Mexeram na formação. Deu oportunidade para uma das pontas. Se tornar um ponto fraco. Se tornar um calcanhar de Aquiles. E nisso a tática funciona melhor ainda. Ela amplifica a eficiência da tática. Que é uma tática difícil. Isso aqui não é uma tática fácil não. É uma tática de execução. E de êxito extremamente complicada. E logicamente. Depende dos soldados. Do equipamento. Da motivação. Enfim. N coisas. Porque guerra é muito complicado. Ainda mais guerra. Nesse estilo medieval. Então esse foi o episódio de Kingdom. Ficou longo. Esse vídeo. Perdão. Mas é um episódio muito interessante. É... Finalmente. Táticas interessantes. De verdade. Mais visuais. Assim. Para você conseguir raciocinar junto ao cenário. E entender que o negócio funciona de maneira. Não individual. Mas em massas. E em blocos. Que são literalmente fluido. O fluido militar. Que é o pelotão. Os pelotões. A quantidade de soldados. E as especializações dos pelotões. Das tropas. Cada especialização. Ela tem um efeito específico. No campo de batalha. Normalmente. Cavalaria. E infantaria. Cavalaria. Empurra e penetra. A infantaria. Ele prende. E sei lá. Circunde. E a arquearia. Ele consegue manter uma eliminação constante. Um desgaste constante. Fora que mantém a distância do exército. Então ele mantém. Um espaço. Arqueiro é terrível. Ele mantém um controle do campo de batalha. Só que é difícil de usar arqueiro. Quando o campo de batalha fica caótico. Porque arqueiro mata amigo. E não é legal. E arco a curta distância. Não serve para nada. Então esquece. E aí tem os elefantes. Os elefantes é para atropelar. E arrebentar a formação. Não tem como ter formação com elefantes. No campo de batalha. Os elefantes. Eles não são táticos. Eles são. Em sentido de não ter como fazer um pelotão tático. Elefante muito eficiente. Porque não é fácil. Não é que nem cavalaria. É um pouco mais complicado que cavalaria. Porém. O desgaste que ele causa nas tropas do oponente. Desestrutura muito. Sabe. E essa desestrutura. É o pulo do gato. Para você conseguir. Desimar. A estrutura de comando. A estrutura de coexistência. De coerência das tropas. Aí. Acabou a coerência da tropa inimigo. Você entra com infantaria. Você entra com arqueiro. Você entra com cavalaria. E só. Faz a festa. Mas é isso. Nossa. 25 minutos. Perdão. Pessoas. Me empolguei. Até o episódio. 9. 10. Isso é o plano 9. Até o episódio 10 de Kingdom. É. Falou. Episódio bom. Também. Acho que vai continuar sendo bom. E as táticas estão começando a florescer. E agora a guerra está de verdade. É uma guerra que depois de 15 dias. Virou uma guerra mais. Sei lá. Movimentada. Menos tediosa. Mas é isso aí. Falou pessoal. Vamos ver o que acontece. Até mais.